Música 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 Que de dez, vingas, onze eu te daria Fui feijando você Eu aprendi a lutar Mas eu só quero lembrar Mesmo que meu tempo acalhe sem você não se esquecer Se Deus me desse uma chance pra viver outra vez Mas eu só quero lembrar Mesmo que meu tempo acalhe sem você não se esquecer Se Deus me desse uma chance pra viver outra vez Mas eu só queria sentir que você não se esquecer Música 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 Música